Fala moleca da doida, moleca da maluca, moleca da xarope, beleza, beleza nada FB, eu quero uma calça meia na galera preta, vai não sei, ah lá que tem seu Lazarento, vai comprar lá, oh quero avisar meus membros de canal aí ó, valeu, obrigado pela força, e daqui a pouco eu estou fazendo uma surpresinha que eu vou pôr o nome de vocês de novo na frente aí, tá bom, agradecendo vocês aí, tá, vamos lá molecada, presta atenção, vamos vender o nosso estoque do bunker todinho, valendo 3 vezes mais, tá em dobro né, nós vamos valer, vai valer 3 vezes mais, vai valer a primeira, duplo e triplo, vai ser um triplo hein, tá bom, vamos lá então, vocês vão prestar atenção no que eu vou falar pra vocês aí ó, procura entrar numa sessão pública sozinho, vocês vão tentando aí jogar GTA Online, trocar de sessão, troca, às vezes tem que trocar muitas vezes cara, pra você ficar numa sessão sozinho, ou então você vai jogando, deu uma sorte, tá sozinho, vocês vão fazer isso aqui que eu vou ensinar vocês, tá bom, vocês vão colocar o estoque pra vender, no lugar mais longe, e vai ganhar 3 vezes o valor lá, é muito top molecada, presta atenção aí que vocês vão ter que fazer aí ó, tá vendo aí molecada ó, tá 1 milhão e 400, já tá em, tá em dobro, entendeu, já tá em dobro já, só que eu vou, nós vamos vender 3 vezes mais cara, nós vamos ganhar mais ainda, pessoal, o meu bunker é o Fazenda, tem gente que tem o bunker lá do outro lado do mapa, então, ó, lá embaixo, o que vocês tem que aproveitar e fazer? Tá com desconto molecada, troca esse bunker aqui, pelo bunker Fazenda, porque eu sei que vocês vão perguntar no comentário, ah, o meu é lá no Paleta Mexicana, cara, eu não sei lá, eu sei aqui, no bunker aqui, então pega esse bunker aqui, que tá barato também, tá bom? Lá em Paleto Bay, você consegue fazer esse mesmo esquema que eu vou fazer com o amigo, e aqui não, aqui eu vou fazer solo, sozinho, tá bom? Lá embaixo, vocês fazem com o amigo, e aqui onde eu vou ensinar, vocês podem fazer solo, numa sessão, cara, eu acredito que até numa sessão com gente, ninguém vai te perturbar, tá bom? Então bora lá, molecada, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar que dê respawn, dois caminhão, aqueles com bicão, dois caminhão, vai dar respawn disso gente, vai dar respawn de uma caminhonete, de uma gaiola, de um daqueles carros 4x4, nada daquilo serve, somente dois caminhão, aqueles do bico grandão, ó, Eu vou colocar aqui pra vender, dois milhões e cem, ó, vamos colocar aqui, se caso, molecada, não aparecer o que eu quero, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o aplicativo, e não vou perder nada, clicar aqui, ó, ok, coloca pra vender, confirma, e sai lá fora e olha o que que vai tá lá, Se não for os dois caminhão, a gente fecha o aplicativo, olha lá, molecada, não é, tá vendo? Eu não sei o nome daqueles carrinhos ali, ó, mas tem dois lá, ó, Mesmo eu perdendo tempo aqui, ó, posso fechar o aplicativo, não perdi nada, 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 ó, fecha o aplicativo, você vai fechar, vai cair pro modo história, Já pode voltar pro modo online de novo, e vai tentando, até vocês conseguirem pegar os dois caminhão, tá bom? Quando eu conseguir pegar os dois caminhão, eu mostro pra vocês, molecada, vamos lá então. Caramba, molecadinha, tá, acho que já é a sexta vez, já que eu vou tentar aqui, cara, tá complicado aqui, mas vale a pena, vale a pena. Vamos ver agora, ó, consegui, molecadinha, tá aí, ó, esses dois caminhão bicudo, se for eles, é muito fácil, É muito fácil, inclusive, eles, eles, você vai entregar num lugar, lá no aeroporto, ou nenhum aqui perto das doca, Eu não sei qual que, ah, o meu é mais longe, é lá no aeroporto, mesmo assim, dá pra vocês fazer folgado, tá bom? Caminhão vai vir polícia, ele empurra tudo, ele derruba tudo, é muito fácil, agora cuidado pra não estragar a muama, tá bom? Vai dirigindo, tem tempo de ir de folga, e pra você voltar e pegar o outro aqui, tá bom? Se fizer com um amigo, melhor ainda, cara, vocês vão fazer em cinco minutinhos, os dois entrega lá, tá bom? Vou dar uma adiantadinha aqui no vídeo, aqui, rapidão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entreguei um aqui, ó, vou lá pegar o outro agora. Como eu tô com polícia, vou roubar o próprio carro da polícia mesmo e vou lá pegar o outro. Tá bom, molecada? Eu perdi muito tempo pra entregar esse primeiro, toma cuidado pra vocês não perder tempo, tá bom, molecada? Fica esperto com o tempo aí. Mas dá sossegado, tá bom? Mesmo eu perdendo tempo, ainda vou conseguir. Ó, cheguei aqui, tudo me atrapalhando, fechando tudo, cruzamento, tudo dando errado. Ó, 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 aí, não tô falando. Pensar numa macumba num despacho, pensa. FBI, que a maneira que você não consiga. Ó lá, que o baco malahem, 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 malahum. Vambora, ó, 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 acontece de tudo. Ó, eu tenho cinco minutos pra ir até o aeroporto, cara, entregar esse caminhão. Ó, meu Deus do céu. Não adianta não, molecada, não adianta, que eu vou conseguir. Vambora, vamos dar mais uma editada aqui, senão vocês vão ver, eu vou chegar lá no pó da rabiola. Bora lá, fui. Ó, mesmo tudo contra, ainda consegui chegar. Ó, dois fotos, vem dizer, eu tenho três minutos, cara. Tem um lugar, molecada, tem um, tem aqui no aeroporto, tem um que é mais perto ainda, vocês vão ver. É ali perto do, ah, das docas ali, sei lá, cara, é mais perto do que eu vim aqui no aeroporto. Esse do aeroporto aqui, confesso que é a primeira vez que eu faço. Mas toda vez que vim esses dois caminhões, é moleza, qualquer um faz, tá bom? Então vamos confirmar lá, se a gente vai ganhar o dinheiro, vai ganhar, lógico. Tá bom, molecada? Espero que vocês consigam aí também, entra numa sessão pública sozinho e manda bala aí que vocês conseguem, tá? Falou, molecada, doido, molecada, maluco, molecada, tchau, lá, partiu, fui! Tchau, tchau, tchau! E aí E aí